Pula, pula, meu brilhinho, Deus te fez assim Pula dentro, pula fora, pula sempre assim Pula, pula, meu brilhinho, Deus te fez assim Pula dentro, pula fora, pula até o fim Pula, pula, meu brilhinho, Deus te fez assim Pula dentro, pula fora, pula sempre assim Pula, pula, meu brilhinho, Deus te fez assim Pula dentro, pula fora, pula até o fim Atenção! Vamos brincar! Pule dentro e pule fora Dentro, dentro, fora Pula dentro, fora, pula, dentro, fora Pula dentro, pula, meu brilhinho, Deus te fez assim Deus te fez assim Pula dentro, pula fora Pula sempre assim Pula, pula, meu brilhinho Deus te fez assim Pula dentro, pula fora Pula até o fim Pula dentro, pula dentro